Eu não posso ficar, mas eu não entro Eu não entro Eu não entro Eu sinto muito amor Mas não pode ser Morro Ei, já são Seu pertenece bem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Morro Ei, já são Seu pertenece bem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso é E outras coisas E o quê? Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Não tem uma senhora Não tem uma senhora Não tem uma senhora Só amanhã de manhã Não tem uma senhora Não posso ficar Tem mais um minuto com você Eu sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro Que saia agora Seus horas Só amanhã E além disso E além disso E além disso E outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho Necô Leio Minha casa Na hora Sou Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Não posso ficar Beleza! Beleza! Você vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!